Música Música Vou falar aqui com o que você acha do carnaval, mas foi o primeiro da escola. A escola veio muito bem, surpreendeu a avenida, nós estamos aqui com um carro, porque nós estamos mortos para fazer esse carnaval, fiz um carro, fiz esse carro todo em um dia. Música Vamos falar com a Zaza, 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 o que você achou do desempenho da escola? Maravilhoso, carnaval está lindo, eu desejo para todos um ótimo carnaval. Vemos aí, fazemos bem no carnaval. Esperamos, né? Não é tudo bem, que a gente possa estar dentro da campeã. Música Acabei de falar com a escola de camba aqui da Liberdade. Maravilhoso, 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 Maravilhoso.